Olá gente, boa tarde, mais uma receita, tá? Negócio diferente que já estou de máscara Me pediram para fazer um sabão caseiro perfumado Ou um detergente de morango Eu vou tentar fazer agora, tá gente? Eu vou colocar 400 gramas de soda cáustica Em 10 gramas de 99 E estou colocando aqui 600 ml de água Estou precisando para vocês verem Não está dando não Então deixa eu tirar aqui por baixo Vou ter algo aqui embaixo Deixa eu ver se melhorou para vocês Piorou Até que um livro para mim é uma caixa Ok, fica melhor para vocês verem Acho que eu já encontrei aqui Deixa eu ver se ficou melhor Ficou mais ou menos Mas dá para ver A soda já dissolveu, gente Agora, como me pediu para fazer detergente Eu vou colocar óleo novo Eu sei que aqui só tem 900 ml E eu vou colocar 1,5 litro Tá? Então, eu vou colocar tá aí um litro e meio agora colocar um litro e meio de álcool etanol tá gente um litro e meio e mais para a frente Deixa eu mexer aqui por enquanto Envolvendo Vou colocar meio livre já Etanol, gente Mexendo bem Mais um litro agora Vamos mexer Até ele virar uma caixinha Vou continuar mexendo E já volta Gente, já tá começando a dar o ponto, tá? Da outra vez Eu fiz o sabão pela vez agora Reclamado, disseram que eu não dei Não deixei da saponificação E aí 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 Olha, gente Como ele tá ficando Já tá um ponto De ponta água Já Tá? Vou colocar Quatro litros aqui Deixa ele ficar um pouquinho mais No despeço Desculpa, gente Tem que dar uma paradinha Porque ele nem Estou com máscara E ainda tô com toalha Mas o cheiro do álcool é muito forte Tá? Agora vou colocar a água Quatro litros de água Pergunte Ele aqui já tava grudando, ó Eu vou mexer Um pouco mais E já volto Então, gente Mexi bastante E agora eu vou começar a acrescentar A água fria Tá? Litro por litro Um litro Dois Mexendo Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez E sempre mexendo Onze Então Nós colocamos Onze litros Agora De água fria Com mais quatro De quente Quinze Colocamos Mais seiscentos De água Pra sola Então quinze Seiscentos Já Colocamos Um litro e meio De óleo E pra falar Verdade Gente Eu tô quase Medindo ali Aquele restante De óleo Pra ver se Eu coloquei A quantidade Correta E não Coloquei De menos Agora Eu vou colocar Aqui Como nós Estamos quase Na metade Olha o que Eu fiz Aquele chá Que a gente Tem De morango Eu botei Um litro Tá? Então tá tudo Aqui Eu deixei Por quinze Dez Quinze Minutos Aqui dentro Pra tirar O aroma Lógico E não O sabor Porque nós Não vamos Beber É claro Então agora Eu vou Botar Na peneira Pra gente Poder dar O aroma De morango Ao nosso Sabão Ou Ao nosso Detergente Tá? Porque tanto Vai servir Para detergente Como Para sabão Sabão Perfumado E detergente Tá? Isso aqui Eu vou guardar Porque eu vou aproveitar Fazer outra coisa Que depois Vocês verão Certo? E vamos Continuar Então colocamos Mais um litro Então dezesseis Litros E seiscentos De água Fora ainda Um litro e meio De óleo E um litro e meio De Algo Etanol Certo? Então se for Dezesseis litros e meio Mais três Dezenove e meio Aqui a gente já tem Vamos ver como é Que tá Aqui a consistência Por enquanto Tá assim Né? Ó Eu vou continuar Mexendo Então esse Chazinho Que eu fiz Correspondeu A essência Tá gente? Ó Tá até Meio Vermelhito Vídeo Vídeo mais um litro, nós temos colocado 11, agora 12 né, no total aqui já 20, se for líquido 20, 22, 23, 24, 25, cinco, e seis, pode botar mais dois, 27, 28, no total de litros, agora nós vamos colocar o corante, tá, alimentício, tá bom, vermelho, não mancha, vamos ver como é que vai ficar, caiu logo direto, queria contar, mas não deu, até que chegue a consciência que a gente, né, acho que ficou bom, quase que eu fiz de maçã, da próxima vez eu vou fazer de maçã, que é pessoa que é cheirosa, se fosse para a saúde, né, morango é um ótimo antioxidante, tá, depois você vai e pesquisa, faz muito bem para a saúde, evita câncer, tá, para os diabéticos, então, não podem, né, porque o fumo oxida, muitas coisas oxidam, o álcool mesmo, ele oxida, então, aqui, como nós botamos aqui, o morango, o álcool, então, a gente tira o oxidação do álcool aqui, tá, ó, mais um pouquinho, um pouquinho só, só mais um pouquinho, e nós vamos deixar, como eu não coloquei muito, muita água quente, mas, porém, ainda está, tá, quente, nós vamos deixar descansar, ó, mas vocês estão vendo a consistência dele, o total de líquidos, eu fiz o cálculo de 26, mas eu vou recalcular ali direitinho, tá, com vocês, e a gente sabe que engrossa mais, e aqui, se for necessário, eu vou colocar outro ingrediente, tá, mas, creio que não vai ser necessário, não, eu espero que seja necessário colocar mais água, porque eu quero que dê a maior quantidade, ansiedade, tá, André, por que você está colocando corante agora, porque ele vai descansar, aí eu vou poder ver, e como eu sei que ele não mancha, tá, pega pra mim ali aquele azul, as pessoas estavam perguntando sobre, ó, agora sim, ó, agora sim, começando, aí fica marrom, e depois vai, fica vermelho, tem também em pó, só um pouquinho, gente, gente, o azul que eu falei, foi esse aqui, coloquei até aqui nessa garrafa, eu, eu estou vendendo ele como, sabão, e detergente, isso aqui é o que eu fiz com fécula, ficou ótimo, ó, a consistência dele, eu posso até colocar aqui pra vocês, eu queria, as pessoas estão perguntando muito, então aqui, ó, olha a consistência, ficou maravilhosa, e a cor, mais ainda, não ficou verde, tá, ficou azul, tá, tá lindo, faz uma espuma maravilhosa, vai até bom a gente dar uma paradinha, tá, então eu estou vendendo ele muito mais, como detergente até, porque eu botei lá, né, as pessoas perguntam, eu falo, não, é detergente, mas eu mesmo aqui em casa, estou usando ele como sabão, como sabão, ó, como vocês veem, ficou meio aqui, deixa eu ver como, outra coisa aqui, meio amarronzada, ó, eu vou colocar um pouquinho mais, sem preocupação alguma, porque eu botei ali, não manchou roupa, e lá eu coloquei, em pó, e ainda coloquei um pouquinho de xadrez, como você pode colocar, para cada litro, uma gotinha de xadrez, eu coloquei só 20, e lá nós fizemos, não me lembro quantos litros nós fizemos, foi 32 litros, e aqui nós vamos ver na cor, vamos deixar descansar agora, a gente já falou a beça, e daqui a pouquinho a gente volta, gente, estou colocando aqui, 200 ml, de açúcar, tá, dissolvidos, exatamente em 600 ml, deu uns 600 ml aqui, tá, eu tenho a glicerina, bi destilado, mas eu quis fazer a caseira, para sair mais econômico, tá certo, então, estou colocando, para que vocês vejam, e vou mexendo, mais um pouquinho, para poder misturar, enquanto esse ele está, não está descansando, porque, eu digo descansando, porque, eu não vou ficar com o vídeo ligado, e mexendo aqui, né, eu costumo mexer bastante, mas eu vou, eu deixei sim, 10 minutos ele descansando, agora eu botei a glicerina, vou deixar descansar mais, já se envolveu aqui, depois voltamos, vamos lá gente, ó, deram 27 litros, no total, tá, de detergente, tá aí o nosso detergente, aqui ó, esse galão, tem 5 litros, esse tem 2, e tem um outro, lá fora, agora eu lembrei, deixa eu pegar, só um momento, vamos lá gente, o outro que está lá fora, ele não deu nem, não dá nem para eu somar, tá vendo, uma quantidade muito mínima, nem deu meio litro, então eu nem vou contar, tá, vou contar como 27 mesmo, espero que vocês tenham gostado, ok, beijão, voltem de novo gente, eu quero desejar um feliz dia dos pais, para todos os papais, tá, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam continuar lutando, pela família de vocês, pela vida de vocês, tudo com muita honestidade, e Jesus no coração, tá bom, feliz dia dos pais, beijão, 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 beijão,